O jogo na Arena de Pernambuco foi o primeiro do técnico Pepo ao lado da torcida rubro-negra E também teve as estranhas dos dois mascotes do Leão, Léo e Nina Já com a bola rolando a partida foi de poucas emoções O primeiro tempo destaque para essa cabeçada de Zé Roberto para fora E claro, para o gol de Lucas Lima O meio aproveitou a bobeira do zagueiro e dentro da área foi passando por todo mundo E bateu com muita categoria para fazer esporte 1 CRB 0 E logo aos 9 minutos da etapa final Lucas Lima que estava em uma jornada inspirada Foi a linha de fundo e fez esse cruzamento perfeito para Zé Roberto E dessa vez o atacante cabeceou com o endereço certo e fez esporte 2 CRB 0 E esse foi o placar final da partida Resultado que colocou o Leão, mesmo com a rodada a menos, de volta ao G4 da Série B